7 horas e 30 minutos, estamos de volta. Olha, há exatamente 110 anos, o navio Kasato Maru atracou no Brasil com os primeiros imigrantes japoneses. E no Paraná, a influência nipônica pode ser vista principalmente no norte do estado. De acordo com o Consulado do Japão, o Brasil é o país com o maior número de descendentes japoneses do mundo. Somos quase 2 milhões. O Paraná tem a segunda maior colônia, só perde para São Paulo. São 150 mil pessoas e a maioria vive aqui no norte. Para se ter uma dimensão disso, o estado tem 399 municípios e 10% dos descendentes de japoneses paranaenses moram aqui em Londrina. E a influência cultural é tão grande que esta praça foi inaugurada em homenagem aos 100 anos da imigração japonesa em 2008. Uma das maiores influências dos japoneses na cultura brasileira, com certeza, é a culinária. Em Londrina, o Bar Lorena é referência. Foi criado em 1970 e também leva esse nome Lorena, porque foi a primeira colônia japonesa aqui na cidade. Quando você pensa em comida japonesa, o que você pensa? Pensa em sashimi, sushi, sukiaki, mas aqui não. O que vale é o bolinho de carne. Uma receita bem antiga, que é a maior febre aqui em Londrina. Vou provar. Que bacana, viu? E olha, a Carol e a Juliana mostram agora como o esporte e a língua reforçam as tradições japonesas aqui no Paraná. Mas uma coisa que os japoneses pregam é que é muito importante manter o equilíbrio entre o corpo e a mente. Sabe como eles fazem isso? Assim, lutando o Karatê. O Karatê não é só uma arte marcial, é também uma filosofia de vida que reúne respeito e disciplina. O Karatê surgiu nas ilhas de Okinawa e chegou aqui no Brasil com os primeiros imigrantes em 1908. Falando em esporte, Ju, esse aqui é paixão nacional lá na terra do sol nascente. O beisebol tem conquistado os brasileiros. As regras são complicadas e é preciso força, determinação e concentração. Características que os japoneses têm nos ensinado ao longo desses 110 anos de imigração. Há quase 60 anos, o japonês é o segundo idioma ensinado nesta escola. Todo mundo aprende a falar e escrever nirongo. E olha, 15% dos alunos nem são descendentes de japoneses. Os pais procuram a escola porque sabem que o respeito, a disciplina e a honestidade fazem parte da tradição japonesa. Sayonara! E agora a gente vai pra Londrina ao vivo com as repórteres Juliana Takaoka e a Carol pra saber o que elas estão afrontando por aí. Boa noite, gente! Boa noite, Thaís, boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no SBT Paraná. Pois é, a Carol, vocês viram, né? Conhece bastante da cultura japonesa, que já faz parte do dia a dia de quase todo paranaense. Então, vocês viram aí nas reportagens, 10% dos descendentes de japoneses moram aqui em Londrina, né, Carol? É isso mesmo, inclusive aqui, ó. Somos eu, Juliana, e o nosso cinegrafista, o Mike Okano. Pois é, dois terços da equipe hoje, descendentes de japoneses. E a Carol, vocês viram na reportagem, comeu bolinho de carne, mas será que ela encara um prato tipicamente japonês? Vai encarar, Carol? Eu vou encarar em homenagem à imigração, porque, olha, peixe não é meu forte. Peixe cru, então, mas vamos lá. Olha, hoje a Carol vai experimentar um sashimi de atum. É muito importante, gente, não comer puro. É importante usar a raiz verde aqui, ó, a raiz forte, que é chamada o wasabi, porque ela é bactericida, mata qualquer tipo de bactéria ruim que possa ter no peixe cru. É muito pouco, né, Carol? É argida, gente, mas precisa usar, junto com o molho de soja, que é o shoyu. Carol, vamos experimentar? Ó, a Carol manja usar o hachi. Vamos lá, vamos experimentar. Esse aí já é um sushi com atum, Carol. Ah, esse é o sushi com atum. Vamos comer, então, né, gente? Vamos ver. Eu acho que a Carol prefere o bolinho de carne, gente. Acho que eu coloquei muito a raiz forte. Olha, gente, Carol vai experimentar mais um pedacinho. Acho que eu gostei, hein, gente? Você gostou ou está fingindo, Carol? Não, é verdade mesmo, eu gostei, só que agora eu derrubei o atum aqui, ó. Tem tantas outras coisas de origem nipônica que as pessoas têm aqui no Brasil, às vezes nem sabem, a gincana, o karaokê, tantas coisas divertidas que o japonês faz, né, Carol? Isso mesmo, beijo para todo mundo, parabéns aos japoneses, a gente vai ficar aqui porque tem essa barquinha toda para comer. É isso mesmo, voltamos com você aí no estúdio, Thaís. Obrigada, Ju. Carol, eu sou tão jeitosa quanto você com o hachi, viu? Gente, valeu aí pela participação e parabéns, né, aos japoneses que estão aqui com a gente. Tchau, tchau. Tchau.